Olha pessoal, mais de 84 mil reais foram apreendidos pela Polícia Militar ontem à noite em um conjunto habitacional no bairro Caique, em Rio Preto. Olha, segundo informações do boletim de ocorrência, o dinheiro estava escondido dentro de um micro-ondas na cozinha do apartamento. Os policiais chegaram até o local depois de receber uma denúncia, mas o morador não estava. Ele é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. A mulher dele, de 35 anos, disse aos policiais que não sabia que esse dinheiro todo estava na casa dela. O caso ainda está sendo investigado.